Faz a gente pensar, não é mesmo? Que no momento que aceitamos uma oportunidade, ela abre um leque para várias outras oportunidades. Tem muitas pessoas que se queixam por não aparecer a oportunidade que gostaria e acabam não aceitando nenhuma outra. Te convido para fazer um exercício mental. Lembre-se de uma conquista sua, uma conquista já realizada. Agora, tente lembrar o caminho que fez para consegui-la. E perceba que mínimos movimentos feitos no seu passado, por você, gerou uma cascata de eventos para, acidentalmente ou não, a construção da sua conquista. O que é preciso reforçar é que movimentos geram outros movimentos. Que geram outros. Então, fica a reflexão. Quanto mais movimentos diferentes você fizer, mais possibilidades. Que geram outros movimentos. Que geram outros movimentos. Que geram outros movimentos. Obrigado.